A gente tem inúmeros preocupantes em todo o país, mas claro que a gente olha com especial atenção nesse momento para São Paulo. A gente conversa agora com o presidente do Conselho Diretor do INCOR, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Roberto Calil Filho. Muito bom dia para o senhor, obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. O que você pode nos contar deste momento? Para ser muito preocupante, porque a Covid está aumentando, as pessoas não estão se cuidando, não precisa falar, mas distanciamento, aglomerações, o não respeito ao uso de máscara, as medidas protetivas as pessoas estão esquecendo. O vírus, a incidência de contaminação está aumentando, as mortes estão aumentando, os hospitais estão em colapso, que você já colocou, e o cenário é muito ruim. Então, o que precisa é uma ajuda urgente das pessoas tomarem as medidas protetivas, evitar aglomerações, evitar aglomeração, uso de máscara, e todo mundo sabe mais do que acontece para ser no abandono dessas medidas protetivas. Isso vai ser uma tragédia neste mês de março, pior na minha opinião do que aconteceu em fevereiro. Estamos no pico de uma tragédia. Essa é a minha opinião. É muito forte quando a gente ouve isso, é muito preocupante e precisa servir de alerta para as pessoas, né? Me incomoda um pouco quando as pessoas escrevem, ah, mas vocês fazem terrorismo e tal. Não, gente, a situação é dramática, é trágico mesmo. Não é terrorismo mesmo, o que nós estamos vendo é aumento da incidência das internações, de novo, hospitais colapsados, tanto na rede privada como na rede pública também aumentando o número. Você veja São Paulo, o interior de São Paulo, cidades fechando, no país inteiro a incidência está aumentando, mas, por exemplo, no Hospital Cidbanês nós temos uma fila, por exemplo, de pacientes esperando vaga em UTI. Nós não temos nem previsão de atender esses pacientes, por exemplo, se eu te dando um exemplo pontual, mas, de uma maneira geral, os hospitais estão completamente entrando em colapso. A incidência aumentando. Você, claro, tem que atender. causas e emergências não com o vírus, infartos, cirurgias de emergência e, óbvio, a vida continua, as pessoas ficando doentes e os hospitais estão colapsados. Então, tem que, obviamente, até a vacinação, ela progredir mais, porque, por enquanto, o número de pessoas vacinadas é difícil, é mínimo. Então, até que as pessoas se vacinem, a população em massa se vacine, mesmo com a vacinação, existe um problema. As pessoas que você escuta que já se vacinam, ah, já me vacinei, eu não vou usar máscara, não é assim. Você vai se contaminar. Então, independente da vacinação, sim ou não, as medidas de proteção têm que ser seguidas, uso de máscara, cavar as mãos, evitar aglomeramento. Quer dizer, está numa situação de emergência máxima. O mês de fevereiro já foi muito ruim e o março está começando de uma maneira que pode ser trágica. Então, isso não é terrorismo, isso é uma realidade, as pessoas estão morrendo, estão morrendo. E gente jovem também. Isso não é coisa mais do paciente, porque o conceito que se tem também, não. A doença mata pessoas que têm comorbidade acima de 60, 70 anos, não, não, não. Jovens também estão sendo acometidos. Você entra nas UTIs, tem muitos jovens entubados e no estado crítico. Então, é uma situação que todo mundo tem que ajudar. os governos, a população, a mídia, quer dizer, é uma guerra. É uma guerra e estamos perdendo a guerra. Estamos perdendo a guerra para o vivo. Essa é a mais triste afirmação, na minha opinião pessoal. Doutor Calil, o senhor falou um pouco aí sobre os jovens, né? Foi possível, portanto, notar essa mudança no perfil do paciente com Covid-19, que hoje está internado nos hospitais. Hoje, ele tem uma faixa etária bastante diferente daquela de um ano atrás, do início da pandemia? O que eu estou te dando não é um dado estatístico, é mais uma percepção pessoal. Você vê, há um ano atrás, você não via, você via uma população um pouco mais idosa. Hoje, alguns colegas que eu tenho conversado, você é a população mais jovem nas UTIs, 28, 30, 40 anos, que eu estou me entubado na UTIs. Então, ou seja, essa população mais jovem tem que se cuidar também, que é, teoricamente, a população que menos se cuida. Então, o vírus, ele não está escolhendo mais o idoso, o comorbidade. Ele está atingindo a população toda com uma agressividade muito grande. Ou seja, estamos perdendo a batalha para o vírus. Eu queria perguntar para o senhor sobre o pós, né? Eu sei que o senhor tem observado um pouco as sequelas que a doença deixa nas pessoas e, às vezes, a gente se preocupa só com o momento da internação, que, claro, é crítico, mas tem um depois, né? O que acontece, que sequelas a gente tem observado, que consequências a Covid-19 tem deixado as pessoas que se recuperam? Várias sequelas. Então, os pacientes mais graves, inclusive, têm que se conscientizar, por exemplo, eu fiquei na UTI, o paciente que foi na UTI entubado, se graças a Deus recuperou e foi de alta. Ele precisa ter um acompanhamento médico de rotina, pois podem ter sequelas mais tardias, tanto pulmonares como cardíacas, como agregindo outros vagões também. Então, a Covid, nós estamos vendo que tem a chamada até síndrome pós-Covid. Então, são doenças pós a fase aguda da doença. Então, não é porque eu tive Covid, fiquei na UTI, e, por exemplo, eu estive alta, eu estou completamente isento de complicações. Não. Eu estava lendo um artigo, até, na imprensa, que pacientes entubados, não me engano que pesquisa foi publicada, posso estar cometendo até um erro, mas não, foi amplamente publicado. E seis meses, os primeiros seis meses após a alta, de pacientes que ficaram na UTI crítico, um quarto morreram de outras complicações, 25%. Isso é muito grave. Então, é uma doença que agride tanto na fase aguda como depois. Eu costumo brincar, entre aspas, para os pacientes se cuidarem mais, que Covid é uma doença que mata antes, durante e depois. E tal agressividade. Então, essa síndrome pós-Covid, essas doenças pós-Covid, elas estão aparecendo, e isso vai ser um problema sério de saúde pública, porque isso vai ser a quarta, quinta, sexta, sétima onda, sei lá que onda que vai ser, porque, veja, as instituições hoje, elas estão já em colapso, atendendo a fase aguda do Covid. Vocês imaginem, já começam a aparecer doenças provocadas pela Covid, tanto cardíacas como secundas pulmonais, como cerebrais, e isso, o sistema, tanto público como privado, vai ter que absorver, e isso vai colapsar mais ainda o sistema.